Rapaz, você pegou tudo aí? Hoje tem reforço, aí uma menina que vem pra pular com o outro vídeo Olha! Perdeu! Na semana passada Foi desse lado Mas hoje eu gravo Ah! Ah! Onde sai? Abre tudo lá, se não puder perder Onde tem reforço, olha o celular bom aí do lado Será que? Será que? Será que? Será que? Esse celular ocupaio pra mim Esse celular ocupaio pra mim e aí tem pra ela Do que você tem que ser mais ou menos Será que é pouso? Prova d'água, aí é prova d'água É prova queda, prova choque Ele agora não tá perguntando pra você domingo pra ele agora Cadê Tony? Mas a gente já sabia que ia ter esse vídeo Hoje é Cadê de Didos Bora praé! Me chame de Lini, Ratão! Me chame de Lini, me chame de que você quiser Agora foi engraçado Vai, vai, vai Vai Lido! Vai Lido! Vai Lido!